Olá, estamos com início a mais um programa Debate Lemonde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Lemonde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos discutir um bem comum, essencial, que tem se tornado escasso e que precisa ser analisado na forma de como tem sido usado pelas pessoas, pelas empresas, enfim. Nós vamos tratar da questão da água em uma campanha chamada C de Zero. Para falar sobre isso, nós convidamos duas pessoas que estão envolvidas nessa campanha profundamente. Eu quero apresentar para vocês a Renata de Faria Rocha Furigo. Ela é engenheira civil, ela é mestre em saúde pública pela USP, doutora em urbanismo pela PUC Campinas, é servidora pública no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mojimirim e é coordenadora-geral do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, ONDAS. Muito obrigado, Renata, por estar com a gente. Quero também apresentar para vocês o Edson Aparecido da Silva. O Edson é sociólogo, é mestre em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC, é especialista em sociedade e meio ambiente pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, secretário executivo do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, ONDAS, e assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários. Muito obrigado também, Edson, por estar aqui com a gente. Estou vendo aqui dois coordenadores do ONDAS. Então, eu quero começar a perguntar, se vocês quiserem apresentar o ONDAS, também é uma boa coisa. Então, o que é o ONDAS e o que é essa campanha ser de zero? O Edson, vamos começar com você. Você ajuda a gente a esclarecer isso? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade que o Le Monde Diplomatique Brasil nos dá, a TV PUC, a TVT. A gente vive no momento em que esses espaços são fundamentais, espaços que garantem a interlocução com movimentos sociais e populares, com o movimento sindical. Enfim, então, eu quero, em nome do ONDAS, do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, agradecer muito essa oportunidade de saudar os nossos internautas, as nossas internautas aí que vão assistir esse programa. Bom, o ONDAS é um observatório, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, como eu já disse, e o ONDAS é um legado importante do Fórum Alternativo Mundial da Água que aconteceu em 2018 em Brasília. Um fórum que discutiu a questão da água, na perspectiva de que a água é um direito e não mercadoria, em contraposição ao Fórum Mundial da Água, organizado pelo Conselho Mundial da Água, que, na verdade, trabalha na perspectiva de que a água é uma mercadoria. e na perspectiva do controle da água por grandes corporações. Bom, o ONDAS era já um projeto muito antigo, de movimentos sociais e populares e sindical, que militam na questão da água, mas que, como eu já disse, ganhou vida a partir do Fama em 2018, desse Fórum Alternativo. Foi criado em 2019, portanto, é um observatório relativamente novo, mas que já vem ocupando um papel de destaque muito importante na afirmação da água como um direito humano fundamental. E também do serviço de saneamento básico. Enfim. E a campanha C de Zero, uma das várias ações que o ONDAS desenvolveu e desenvolve nesse curto espaço de tempo de existência, ela nasceu num contexto em que o país viveu e vive, a pandemia da COVID-19, em que a questão da água foi... apareceu, a falta d'água apareceu com grande destaque. E também num contexto em que o governo federal avança no processo de privatização a partir da mudança da legislação nacional. E a campanha nasce na esteira da campanha do Despejo Zero, uma campanha muito exitosa, organizada pelos movimentos de moradia e foi lançada agora, em dezembro de 2021, no Encontro Nacional dos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento, realizado pelo ONDAS. Então, inicialmente, é isso. E a campanha visa o quê, hein, Renata? Bom dia, boa tarde a todas e a todos. Obrigada aí ao Silvio, à equipe do LeMond, da TVT e da TVPUC. Essa campanha é baseada em nove pontos que nós, coletivamente, consideramos fundamentais para, principalmente, proteger a população mais vulnerável, a população que hoje enfrenta situações de racionamento de água, situações de restrição ao acesso da água, situações de inadimplência, incapacidade de pagamento de contas de água. Então, ela nasce nesse contexto, e esses nove pontos, eles buscam proteger legalmente essas pessoas. A nossa luta é para que esses pontos sejam incorporados na legislação brasileira, tanto em nível federal, quanto estadual, municipal, e, inclusive, nas regras das agências reguladoras de saneamento. Esses nove pontos, eles envolvem o seguinte, a garantia do fornecimento igualitário de água em situações de escassez, de crise hídrica, para que essas pessoas que são mais vulneráveis, estão mais propensas a sofrerem com racionamentos, rodízios de abastecimento. Então, esse é um ponto da campanha. Essas pessoas também, elas têm muitas vezes, na maioria das vezes, elas moram em moradias precárias, em moradias que não têm, por exemplo, reservatório domiciliar, as caixas d'água, e elas não conseguem fazer a reservação no momento que chega a água, por exemplo. Então, nós temos que garantir que nessas situações de escassez, essas pessoas sejam protegidas, que elas tenham garantido esse acesso ao que a gente chama de mínimo vital de água. Em qualquer situação, falando do mínimo vital de água, essas famílias devem ser protegidas, para que elas consigam esse volume, que elas possam exercer as atividades de higiene pessoal, atividades domésticas, independente da situação econômica. Um terceiro ponto é a implementação automática da tarifa social de água e esgoto para as pessoas que fazem, que compõem o cadastro único do governo federal e pessoas que recebem benefício de prestação continuada. Priorizar o acesso dessas famílias em condição de vulnerabilidade a ligações gratuitas de água e esgoto, principalmente no caso das famílias do Cade Único e do BPC. Essa campanha também busca defender o direito da população em situação de rua. Essas pessoas sofrem com faltas de banheiro público, falta de condição de acesso à oportunidade de própria higiene. Também prioriza a execução do Programa Nacional de Saneamento Rural, que é outra população vulnerável, é a população rural, é uma população invisibilizada, é uma população que não aparece nas estatísticas, porque fica um grande discurso do Brasil, predominantemente urbano, predominantemente urbano, mas nós temos uma população rural que está sofrendo com a escassez de água e que não tem tido nenhuma política pública específica. E nós temos o Plano Nacional de Saneamento Rural que tem que sair da gaveta. Disponibilizar água para a população do semiárido, retomando o programa Um Milhão de Cisternas, para que ele faça frente a essa crise hídrica que avança, às vezes recua, mas mais avança do que recua. Fazer um programa regional específico para a comunidade amazônica, que também, apesar daquele cenário de abundância de água, sofre de escassez, é um dos antagonismos do nosso país. Essa população, muita dessa população não tem sanitário adequado e que a gente precisa ter um programa específico para atender essa população. E, finalmente, implementar de forma participativa nos comitês de bacias hidrográficas garantias de proteção do meio ambiente, como agente fundamental de usuário de água. O meio ambiente também necessita dessa água e a gente tem que garantir que o meio ambiente tenha essa vazão ecológica, que a gente chama. E essas políticas têm que acontecer de forma participativa no âmbito dos comitês de bacia. E, finalmente, devemos discutir seriamente as outorgas dos grandes usuários, os irrigantes, as empresas de bebida e por aí vai. Então, esse é um resumo da campanha Ser de Zero. Muito bom. Mas eu ainda fiquei com uma pergunta. Eu vou me dirigir ao Edson. Nós estamos em crise hídrica? Qual é a crise? Por que vocês chamam de crise? Você está sem som. É, Silvio, essa pergunta é muito interessante. Nós vivemos uma experiência aqui em São Paulo, em particular, nos anos 14 e 15, em que o coletivo de luta pela água, que foi um espaço importante de aglutinação de várias entidades, do movimento popular, social e sindical, debateu muito isso. e uma das grandes questões que foi colocada na época, e acho que ainda cabe hoje, é se nós vivemos só uma crise hídrica ou se nós vivemos uma combinação de crise hídrica com uma crise de gestão da água. em alguns lugares, por exemplo, essa visão da água como mercadoria, ela acaba fazendo com que os operadores de saneamento se preocupem mais em vender água, cada vez mais, para poder ampliar as suas receitas, gerar lucro e prestar contas para os seus acionistas, do que desenvolver uma política de consumo mais acional da água. Então, acho que é uma combinação de dois fatores. é impossível a gente negar que há mesmo um processo de escassez de água em função da crise climática que o mundo vive e o Brasil não está fora disso. Mas, sem dúvida nenhuma, há também essa falta de compreensão de que é preciso rever o modelo de desenvolvimento urbano, desenvolvimento industrial, a forma de como o agronegócio se apropia da água, enfim, o buraco é mais embaixo, quer dizer, não dá para a gente ter resposta simples para essa questão tão dramática que é a questão da água. Que, aliás, nos afeta de duas maneiras. nos afeta pelo excesso de água, às vezes, com os alagamentos, as enchentes, os desmoronamentos, e, por outro lado, com a falta d'água, que são eventos típicos de um processo de mudança climática que a gente vive hoje. Então, são desafios muito grandes que estão postos para a gente. Eu vejo duas questões que vocês estão levantando. uma é a distribuição da água e a desigualdade na nossa sociedade. Quer dizer, tem água, mas ela só chega regularmente para uma certa parcela da população que não está nas favelas, que não está nas periferias, que não está nas habitações precárias. E aí tem uma briga, porque, se a água for entendida como um bem comum, ela teria que ser distribuída para todo mundo. Então, nós estamos falando, na verdade, da ação privatista das empresas de saneamento, Renata, é isso? É. Eu acho que a questão do saneamento que mais nos preocupa nesse embate, vamos dizer assim, é a questão da privatização. O Ondas, de uma forma, como princípio, a gente entende que o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo dos resíduos sólidos, o manejo das águas fluviais, tudo isso que compõe o serviço público de saneamento, ele deve, ele é público, ele é de interesse público e deve ser gerido pelo Estado. Quando você tem esse processo de privatização, como a bala de prata, que vai resolver o problema do saneamento, porque o discurso hoje é esse, precisamos universalizar, vamos universalizar até 2033, que é o grande discurso de mudança da legislação de saneamento com a lei 14.026, e nós só vamos conseguir isso se nós privatizarmos porque é a iniciativa privada que tem o recurso necessário, quando a gente faz isso a gente entra num lamassal, porque a empresa privada ela avisa lucro, sendo a água um bem comum, ela tem que ser distribuída de forma equitativa, tem que garantir que pessoas pobres, pessoas em situação de rua, população rural, uma diversidade enorme de usuários dessa água, você vai explorar esse serviço com objetivo de lucro, é próprio do capitalismo, é próprio desse mercado estabelecer quem vai receber é quem tem como pagar, então assim, você cria um conflito, você não vai atender a população vulnerável, eles, os que defendem a privatização dos serviços entendem que isso não é um problema, isso, a iniciativa privada tem como resolver isso e não tem como resolver isso, nós temos exemplos mundo afora e Brasil adentro de que esse não é o interesse das empresas privadas e quem não tiver dinheiro para pagar não vai conseguir ter acesso e como que nós vamos ficar nessa situação, o próprio, a própria, o próprio caminho aí de aplicação da lei 14.026 com as propostas de regionalização para ganhar em escala, para ser atrativo para a iniciativa privada, está demonstrando que nós temos aí uma parcela significativa da população que não vai conseguir pagar, e aí o próprio serviço não vai ficar viável, ou seja, o problema hoje da universalização do saneamento vai continuar na mão do Estado, em 2033 nós não vamos ter a universalização porque quem tem que cumprir essa função não quer cumprir que é o próprio Estado, nós temos um conflito aí muito grande para vencer. Sabe que me lembrei da fala de vocês assim, de que há uns dez anos atrás a Câmara Municipal correspondente a uma Câmara Municipal de Paris decidiu recuperar para a gestão pública a gestão da água. Eles tinham privatizado antes, tinham dado um lado do Senna para uma companhia francesa multinacional da água e outro para a outra e não deu certo, o preço ficou cada vez mais alto, a qualidade caiu e eles chegaram à conclusão que não pode deixar na mão da empresa privada um serviço de interesse público. Dito dessa forma, é incompatível a gestão privada de políticas de interesse público e foi aí que eles tiraram na privatização. Nós estamos na contramão disso, nós estamos tentando até aumentar a privatização nos municípios da gestão de saneamento. Mas eu fiquei com uma outra questão, Edson, aquela de que como é que se distribui o uso da água? Você falou do agronegócio, nós temos o consumo humano, nós temos o consumo da cultura agrícola, como é que é? do gado, como é que distribui a água? Tem aí alguns estudos sobre isso? Eu vou te responder essa questão, Silvio, mas se você me permite, eu queria antes dizer o seguinte, para quem nos ouve aqui, é muito importante a gente separar duas coisas. Uma coisa é o debate da água estrito senso, da água como recurso hídrico. e a outra é a questão da água como serviço de abastecimento. Então, são duas coisas. E tanto os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto correm riscos de que se avance num processo de privatização a partir da iniciativa do atual governo, desde a aprovação da Lei 14.026 no ano passado, em 2020, que abriu espaço para a ampliação do processo de privatização e também da privatização dos serviços. e, por outro lado, nesse exato momento, a gente enfrenta um outro debate, que é o debate da ampliação do controle privado dos recursos hídricos pelo capital, pelas indústrias, pelo agronegócio, etc. Então, eu queria fazer essa abordagem também de forma separada. No caso dos recursos hídricos distrito-senso, tramita agora no Congresso Nacional um projeto de lei, que é o projeto de lei 4.546 de 2021, que é um projeto que muda a lei nacional de recursos hídricos e cria o mercado da água. Por que eu acho que é importante a gente citar isso? Porque, se é verdade que você não pode privatizar as águas subterrâneas, as águas superficiais, você não pode privatizar o Acuifero-Guarani, você pode mudar a legislação de forma que o controle dessas águas passam a ser feitos pelo setor privado. Então, é um processo de mercantilização, de privatização da água estrito-senso. Então, é importante que os nossos internautas saibam disso e compreendam. Então, de um lado, você tem um processo de privatização, estrito-senso, quer dizer, dos serviços, das empresas, etc., e, por outro lado, essa questão da mercantilização da água. No Brasil, como um todo, a água é um dos principais insumos do agronegócio. Hoje, 70% da água é consumida na produção agrícola. E pelos grandes produtores agrícolas, não são pelos pequenos produtores agrícolas. Quem mais produz para o consumo da população em geral são os pequenos agricultores, esses acabam consumindo menos água e também o uso doméstico também. Então, é por isso que essa guerra da água é tão intensa, porque a demanda de água para a produção agrícola industrial é muito grande. Nós vamos fazer um pequeno intervalo por conta da legislação eleitoral e voltamos em um instante. Muito bem, voltamos. Renata, vamos continuar esse papo no sentido de identificar uma trajetória, não tirar uma fotografia, a situação da crise da água vem se agravando ou ela está do mesmo jeito que era antes? Olha, ela tem se agravado na medida que os usos, principalmente isso que o Edson comentou no outro bloco, os usos agrícola, industrial, e aí eu vou incluir o da indústria de bebidas, tem se intensificado. O abastecimento público acompanha o crescimento da população, obviamente somos 211 milhões de pessoas consumindo água, enfim, ele vai acompanhar esse crescimento e tudo mais e você acabou aumentando essa demanda. Porém, o consumo doméstico segue um padrão, ele não tem nenhuma excrescência, você tem alguns pontos fora da média em algumas cidades, mas são questões isoladas. O nosso problema com o saneamento, propriamente dito, quando eu falo de abastecimento público de água, estou falando de saneamento, está muito relacionado com a questão do esgotamento sanitário, que não é feito de forma adequada. Então, esse é o nosso crime, vamos dizer assim. Nós não tratamos esgoto, estamos chegando numa situação acima já do nível crítico, nós estamos numa situação que nossos mananciais estão contaminados e isso é um processo histórico, os mananciais superficiais têm sofrido essa contaminação, essa poluição por esgotos e esse processo de tarifação do esgoto, já prevendo o tratamento, ele foi injusto porque as concessionárias passaram a cobrar pelo tratamento de esgotos, mas não estão tratando esgoto, então a sociedade está sendo muito injustiçada com isso, e acaba sendo o usuário doméstico o vilão do consumo de água, quando eles vão falar de uso, quando a mídia fala de uso racional de água, onde vai? Vai num bairro periférico, onde as crianças estão brincando num calor infernal, estão tomando um banho de mangueira, é o vilão da história e não é o vilão da história, nós não temos nenhuma excrescência de consumo, ao contrário, as periferias estão sofrendo cada dia mais com o racionamento de água, agora, ninguém coloca na conta que os grandes usuários têm aumentado suas outorgas, têm aumentado o seu consumo e que a gente tem muito pouco controle sobre isso, é curioso se a gente notar durante a crise de 2014, 2015, que um anseio pelo controle do uso da água, racionamento e tudo mais, a indústria de bebida não diminuiu em nada a produção de bebida, não diminuiu, a Coca-Cola, as indústrias de cerveja, não reduziram em nada, não se teve notícia que aumentou o preço por falta do insumo água, então, é muito injusto o sistema, é muito injusto e sem falar na produção agrícola, nos grandes produtores agrícolas, principalmente de carne, que utilizam uma quantidade enorme de água e, enfim, tem todo um processo específico que a gente pode conversar, é uma conversa à parte disso, então, é injusto o sistema, o consumo desses grandes usuários aumenta e do usuário doméstico é normal, a gente utiliza, aliás, se a gente colocar na ponta do lápis, quem sofre racionalmente está consumindo menos e isso não aparece na notícia, isso não vira polêmico. Eu me lembro, inclusive, que nessa crise de 2014, 2015, havia toda uma recomendação da gente captar água da chuva do telhado, fazer armazenamento para poder usar e os esforços de redução incidiam mais sobre o consumo humano do que sobre o consumo industrial, do agronegócio, enfim, a gente que tinha que apertar o cinto, não é? Só uma observação, Silvio, recentemente foi publicado nos comitês de bacia, tanto do Rio Piracicaba quanto do Mojiguaçu, quando eles fazem relatórios de situação periódicos, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos faz esses relatórios de situação, eles demonstraram que a região do circuito das águas, Águas de Lindóia, Lindóia, Serra Negra, esses municípios estavam com racionamento de água e é uma coisa inacreditável se a gente pensar que o próprio nome histórico, a Terra das Águas, tinha até o costume de se dizer, se você fosse passear lá em Socorro, o prefeito dizia assim, aqui em Socorro se você espetar o dedo no barranco sai água e essas cidades vivendo, Águas de Lindóia vivendo racionamento de água, então assim, é muito, isso não, ninguém polemiza isso, não é trazido para a gente discutir e a gente precisa ampliar esse espaço de discussão, por isso que a campanha Ser de Zero traz um dos pontos é esse, olha, vamos discutir essas outorgas dos grandes usuários, né? Então, e aí nós caímos na questão da fiscalização, da regulação, do controle, né? Como é que andam os organismos de fiscalização da gestão da água? Edson, você quer falar? Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto muito importante, Silvio, duas coisas, né? Assim, primeiro, a gente tem a agência reguladora de água e energia do estado de São Paulo, que é a agência de regulação responsável por fiscalizar e regular praticamente todos os municípios operados pela Sabesp no estado, que são mais de 370, né? E também algumas empresas privadas, tal. O problema é que esses órgãos de regulação, eles ainda, na minha opinião, eles ficam muito, muito, muito submetidos à lógica de quem eles fiscalizam e regulam, né? O órgão de regulação necessita muito ainda de fortalecimento, necessita de concurso público, necessita de ampliação da qualificação dos seus técnicos, etc., etc., né? Então, essa questão tem que ser mais debatida, né? Um outro aspecto, eu lembro disso também na crise de 14 e 15, é que, por exemplo, a agência reguladora, ela não se envolve na questão da poluição dos corpos d'água provocados por despejo de esgoto doméstico, porque ela fala que não é tarefa dela. Ora, como que não é? Quanto mais corpos hídricos eu tenho poluído, menos chance de ter água para abastecer a população, eu tenho. Então, essa é uma questão. Uma outra questão que eu acho que a gente fala muito, e eu acredito muito nisso, mas a gente tem que avançar, é a questão da participação e do controle social sobre a prestação dos serviços públicos, todos eles, em particular, a questão da água e do saneamento. É muito importante que esses espaços que foram eliminados no governo Bolsonaro, eles sejam retomados num próximo governo. Só que só isso não basta. É muito importante que a gente discuta que esses espaços de participação, eles realmente funcionem e representam os interesses da sociedade. Porque o que a gente vê muito é que esses espaços, as entidades que lá têm assento, acabam representando a sua própria entidade quando não o próprio representante da entidade. Ou seja, não chega nem no espectro da entidade como um todo. Então, eu acho que nós temos que investir muito nisso, Silvio. é muito importante que a população saiba, ela participe do planejamento do saneamento no seu município, que ela participe, que ela conheça os investimentos que são destinados, que ela acompanhe se os investimentos foram realizados ou não foram. Então, isso é muito importante. E a gente parte da seguinte premissa, que todas as pessoas, Silvio, independentemente da capacidade de pagamento do local e das condições de moradia, tem que ter acesso ao serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Por que eu insisto nisso? Porque quando o cidadão toma essa consciência de que ter acesso à água e ao saneamento é um direito, a luta fica mais fácil de fazer a luta. Porque a situação das pessoas em processo de vulnerabilidade é tão complicada que o cara ocupa, às vezes, algumas áreas, porque não tem aonde morar e ele fica achando que é assim, pô, eu preciso ficar quieto no meu canto aqui porque se eu for lutar por ter água aqui, eu posso ser expulso da terra e tal. Isso tudo não pode acontecer mais. E outra, para fazer um gancho do que a gente falou antes sobre a privatização. Sendo a água um direito humano fundamental, o seu controle tem que ser público e isso é indispensável para a universalização do acesso. E você falou da remunicipalização no caso de Paris, mas Paris é um exemplo. aliás, é um exemplo muito simbólico porque lá é o berço das grandes multinacionais da água, a Lyonese Deso, enfim, a Suez, e lá foi onde se deu. E como consequência do processo de remunicipalização, se viu logo de cara, a gente fez uma entrevista com um dos dirigentes da água de Paris, foi a redução da tarifa em 8%, ampliação dos investimentos e a garantia de controle por parte do município. Mas não foi só lá, foi nos Estados Unidos, foi na América do Sul, foi na África, então o Brasil, como você disse, está indo na contramão dessa revisão da privatização que está sendo feita em vários países do mundo. Nós vamos ter que trabalhar com um tema que não é só da água, é de outras políticas também. Exato. Quando existiu o Diário de São Paulo, fiz um artigo que levava o título Predadores à Solta, e estava falando das empresas privadas que exploravam a água no Brasil. A Sabesp, por exemplo, com ações na Bolsa de Nova York, com prêmios de rentabilidade em Nova York, dizendo assim, olha, a rentabilidade dessas empresas está alta, mas o serviço está cada vez pior. E nós temos que ver também a qualidade da água. Renata, nós estamos acompanhando a qualidade da água que chega nas torneiras para as pessoas? Nós temos procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde que fixam as regras e até na última revisão dessa portaria elas até foram estabelecidos novos critérios de análise, novos elementos. Isso é um tipo de controle que a gente consegue exercer. Agora, existem aí alguns estudos, principalmente, se não me engano, a Universidade Federal de Santa Catarina publicou aí um banco de dados sobre qualidade da água que está demonstrando que é um ambiente, está se tornando um ambiente inseguro para a gente. O sistema, os sistemas de tratamento, eles não têm condição de interromper a passagem de determinados contaminantes que vêm aí de diversas origens, mas está muito vinculado com agrotóxico, com fármacos, várias substâncias que os esgotos sanitários hoje também contêm, principalmente na área de fármacos. Tudo isso tem questionado, tem colocado em xeque o sistema de controle da vigilância sanitária, enfim, do Ministério da Saúde. A gente tem que discutir isso também, mas isso está vinculado com esse sistema econômico que a gente está vivendo, que é um sistema destrutivo, que destrói os ambientes naturais, destrói a capacidade de reação dos próprios ambientes naturais, e aí os mananciais de água ficam comprometidos. Nós temos aí esse exemplo desse banco de dados que esse aplicativo que soltaram na internet recentemente mostrando que a qualidade da água estava comprometida, mas a gente tem que tomar cuidado também, eu tenho muito receio disso, porque se a gente isso pode ser utilizado pelo próprio mercado dizendo, olha como o sistema público de saneamento é ineficiente, se utilizasse tecnologias fantásticas de tratamento de água, isso não estaria acontecendo, quem que tem dinheiro para colocar um sistema de osmose reversa de não sei das quantas, olha, tecnologia, o Bill Gates está doido para colocar um gel um gel protetor aí na terra para a gente não ter mais problema de emissão de carbono, né? Gente, isso não, a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir lidar com essa com essa questão climática, com essa reação a esse modo compulsivo, né, de consumo da natureza com mais tecnologia, a gente tem que parar, voltar e falar assim, para de contaminar, esse que é o segredo, o melhor segredo para a natureza se recompor é parar de contaminar, é reduzir, é reduzir com vistas a anulação da utilização de agrotóxico, porque não faz sentido, a gente a gente consome agrotóxico para que as empresas possam vender sementes transgênicas, né, ou vende sementes transgênicas para vender agrotóxico, a gente está num mundo maluco, e aí eles estão prometendo, a sociedade está acreditando que a tecnologia vai resolver esse drama climático que a gente está vivendo e não vai, né, e vai ficar cada vez mais caro, porque uma dessalinização de água ou um tratamento sofisticado de qualidade da água para consumo, isso vai custar dinheiro, né, e seria muito menos perverso se a gente parasse de contaminar o meio ambiente com essas substâncias químicas, né. Nós vamos fazer um pequeno intervalo de novo por conta da questão eleitoral e já voltamos. Eu tive anteontem num evento com povos indígenas e eles da Amazônia e eles estavam contando que as suas crianças estão contaminadas com mercúrio por conta da mineração nas águas dos rios contaminando tudo, né. Eu acho que a gente podia passar agora na nossa fase final de conversa, o papo vai rápido, assim, nós estamos chegando perto do fim, né, olhando para frente, né, dizer, o que que o Ondas, o que que vocês propõem como medidas imediatas, como medidas mais estratégicas, como é que a gente enfrenta essa questão do ser de zero? Então, Silvio, eu vou falar alguma coisa aqui, depois eu, a Renata complementa, mas, assim, a sua, a sua pergunta, ela dá, ela abre a oportunidade de eu dizer o seguinte, nós agregamos recentemente ao, ao manifesto da campanha C de Zero, sugestões de emendas à lei 11.445 de 2007, que é a Lei Nacional de Saneamento, que foi alterada pela Lei 14.026 de 2020, eu sei que é muito número de lei e tal, mas é importante, né, e nós estamos fazendo propostas concretas de alteração dessa lei que foi alterada para ajudar na privatização, né, nós estamos propondo mudanças com vistas à realização dos direitos humanos à água e ao tratamento sanitário. Então, os objetivos nossos, né, que vem colado com a campanha C de Zero é incluir nas diretrizes nacionais para o saneamento básico dispositivos que materializem na gestão desses serviços os direitos fundamentais à água potável, esgotamento sanitário, nos termos da resolução 64292 de 2010 da ONU que declarou a água e o saneamento como direito humano fundamental. Então, nós precisamos trazer isso para as nossas legislações, né, e ao estabelecer, né, essa declaração da ONU que os direitos à água e o saneamento são derivados do direito à vida, então, ela é vinculante para os diversos níveis de governo, tanto o estadual como municipal como federal, né, então, essa é uma iniciativa concreta, o objetivo é que essas sugestões sejam apresentadas na forma de um projeto de lei, nós estamos articulando isso com o deputado José Hildo Ramos, que é um deputado do PT da Bahia, que integra a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos deputados para que, via essa comissão e com o apoio de um rol grande de parlamentares, a gente apresente esse projeto de lei. Então, essa é uma medida concreta, né, do ponto de vista, eu acho que essa questão aí, fugindo um pouco aqui do nosso palco específico, mas entrando na questão dos povos indígenas, eu acho que um novo governo, ele precisa urgentemente retomar de forma radical os instrumentos de controle e fiscalização na Amazônia, precisamos enfrentar os grilheiros, precisamos enfrentar as grandes corporações, as mineradoras, né, um dos grandes problemas do mundo hoje, Silvio, não só aqui no Brasil, é a contaminação das águas por grandes mineradoras, né, isso acontece muito aqui na América Latina, né, e como ocorre aqui, mas o Brasil tem sido um verdadeiro escândalo, né, então acho que o próximo governo tem que olhar para isso com muita força, com muita seriedade, tal. Ainda, do ponto de vista do saneamento, né, nós precisamos, o que nós estamos defendendo? Primeiro, que sejam retomados os investimentos, que foram muito significativos de 2003 até o golpe de 2016, foram mais de 100 bilhões de reais destinados para a política de saneamento no Brasil, nós precisamos retomar os instrumentos de controle e participação social nas praças políticas públicas urbanas, habitação, mobilidade, saneamento, né, nós precisamos retomar projetos de apoio aos municípios que são os detentores do poder concedente, são os titulares dos serviços, então a gente tem muita coisa para fazer. E por fim, mesmo, é assim, eu acho, porque tem muita gente que vai nos ouvir aqui e vai dizer assim, porra, mas vocês estão defendendo a empresa pública, mas os desafios da universalização de funcionamento são grandes. É verdade isso, nós precisamos reconhecer que as empresas, mesmo as públicas, elas ainda têm uma grande dívida com a sociedade brasileira. Por outro lado, o remédio que os privatistas, que o governo federal e os parlamentares propuseram com a alteração da lei, não resolvem o problema de saneamento no Brasil, aprofundam, vão aprofundar a discriminação, vão aprofundar a exclusão, sobretudo, dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Então, o nosso desafio é muito grande. Renata. Nessa mesma linha que o Edson coloca, eu entendo que a gente precisa unir todos os esforços para fazer valer esse direito humano à água e ao esgotamento sanitário. Nós temos que fazer pressão política para que essas demandas da sociedade sejam inseridas na legislação. E o ONDAS com as entidades, as nossas entidades parceiras, os movimentos sociais, movimentos de moradia, movimentos de reforma urbana, são várias entidades, inclusive, que assinam esse manifesto, o manifesto C de Zero. Nós precisamos agregar mais pessoas, mais entidades, mais organizações civis e forçar que o direito humano à água e ao saneamento seja convalidado na legislação brasileira, porque o Brasil é signatário dessa resolução da ONU. Desde 2010, isso já consta como direito humano e a gente vem lutando para que seja reconhecido na legislação brasileira. E isso faz falta, os próprios tribunais, se houvesse esse reconhecimento, uma série de demandas judiciais poderiam ser muito mais facilmente resolvidas, porque tem pessoas que claramente estão sem água, sendo que a água passa na porta da casa dela, essa pessoa não consegue o direito de ter uma ligação de água. Então, nós precisamos combater todas essas desigualdades. E aí, eu convido aos internautas, aos internautas, a todo mundo que assista, é que venha participar desse manifesto, venha conhecer o manifesto que está colocado lá na página do Ondas, www.ondasbrasil.org, campanha C de Zero. Assinem, participem, conheçam o nosso trabalho e venham juntar com a gente nessa luta. Muito bom. Olha, eu tenho uma boa notícia para vocês, inclusive. Nós não estamos só na internet, nós estamos em canal aberto de televisão, a TVT, que pega bastante gente, principalmente na Grande São Paulo. Eu quero agradecer muito... Venham todos. Quero agradecer muito a Renata de Faria Rocha Furigo e ao Edson Aparecido da Silva pelos esclarecimentos, pelo rico papo que nós tivemos. E agradecer também a você que nos assiste, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado.